E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tem vídeo bem antigo do Project Zomboid aqui no canal, numa versão bem antiga do jogo, tá? Agora ele tá bem modernizado, tá? Com uma versão beta, que é a Build 41, que tá aberta pra teste aqui pro público. Todo mundo que tem o jogo pode testar. Então ele não vai ter essas funcionalidades aqui de online, mas dá pra jogar solo. Por que eles não disponibilizaram online ainda? Porque ainda não tá totalmente pronto, certo? Então, pra jogar essa versão, que tá um pouquinho mais modernizada e tudo mais, eu tenho que mudar as opções lá nas propriedades do jogo na Steam. Ativar a beta e a última beta da Build 41, tá certo? Bom, do que se trata este game Project Zomboid? Ele é um jogo indie de sobrevivência pós-apocalíptica de zumbi, certo? Eu vou colocar no tutorial, mais ou menos, pra gente entender como é que funciona o Paraná é todo. Este é o fim dos tempos. Não há esperanças de sobrevivência. Música impactante. E foi assim que você morreu. Bom, já deixa bem claro que não vai ter como a gente se safar. É a história de como a gente morreu. O zumbi vai acabar pegando a gente. Este é o objetivo do jogo. Sobreviver o máximo possível. Bom, temos o primeiro tutorial, que é dar o zoom pra fora com a rodinha do mouse, o zoom pra dentro, aproximar com a rodinha do mouse também. Em segundo lugar, vamos dar uma olhada na nossa condição física. Aqui você pode ver seu estado de saúde. Arranhões, mordidas, membros quebrados, que é a pior parte. Tudo mostrado aqui para sua conveniência. Se você tem habilidades médicas, também aqui que você poderá se curar. Colocar atadura, o band-aid, né? Dá pra colocar band-aid aqui para curar as aflições. Vai ter como engessar membros que tiver com o osso quebrado, alguma coisa do tipo. O negócio é louco. Falando nisso, vamos conferir esse tanto painel de habilidades. Vamos lá, vamos colocar assim. Bom, nesse caso aqui do personagem que eu comecei, no tutorial, ele tem habilidades passivas, que são aptidão física e força. Você é muito bom nisso, vai ser uma pena perder você. Esse painel mostra seus pontos em suas várias habilidades de sobrevivência. Então, conforme a gente vai jogando, vai liberando vários tipos de build, de habilidades, que vão facilitar a nossa vida para que possamos sobreviver mais. Ao tentar atrasar sua morte inevitável ao longo do jogo, você acumulará pontos de habilidade que melhorarão em várias disciplinas. Sua velocidade de aprendizado pode ser aumentada pela leitura de livros. Em última análise, o seu cérebro vai se tornar um lodo morto frio, quando você morrer. Mas, enquanto isso, por que não aprender carpintaria? Verdade. Para construir minhas coisas do dia a dia. Ok, está olhando para as coisas. Vou manter pressionado o botão direito do mouse e mover em volta. Dá para olhar simplesmente fazendo uma espécie de mira. Vou apertar espaço aqui para continuar, certo? Vamos vir até este círculo. O objetivo é se mover ao mesmo tempo que vai olhando para os lados. É assim que se faz. Bem bolado, bem bolado. O mais legal é o seguinte. Vocês percebem que na frente do personagem tem uma parte que está mais iluminada. Atrás está escuro, né? Quando eu viro para lá, ilumina. Inclusive, se tiver zumbis na parte de trás do personagem, ele vai desaparecer completamente. Porque está na visão periférica e atrás. Você tem que olhar para trás, assim, enquanto estiver andando. Para perceber a presença do zumbi, do inimigo. Isso é um detalhe que faz toda a diferença. Tem que ficar esperto. Vamos pegar um rato morto, podre e cru, que está dentro do gabinete, embaixo da pia. E comer esse rato. Bom, esse é um dos Survivors. Jogos de sobrevivência pós-apocalíptica. Que tem mais fator realidade inserido que eu já vi na minha vida. Porque qualquer coisa que você fizer errado, você vai acabar morrendo. Aqui tem os estados de humor. Acabei de comer o rato, fiquei enjoado. E estou com pouca fome. Mas podia comer um petisco. Ok, vamos encher a garrafinha que eu acabei de pegar, né? É isso aí. Encher a garrafa vazia. Pronto. Vamos enchendo. Legal que nessa versão beta da Build 41, ela pega os itens na mão e tal. É 3D o personagem? Acho que na versão principal mesmo não é 3D, não. É tudo 2D mesmo. Equipar na mão principal. Uma frigideira. Minha primeira arma que eu pego. Uma frigideira vermelhinha. Aquela que vende na Polishop. Vamos abrir essa janela. Isso. Pular. Por dentro dela. E ali tem um fazendeiro. Ela está com uma faca fincada no corpo. Eu vou vindo para trás, vindo para trás. E vou dar uma panelada. Olha essa panelada, meu pessoal. Que beleza. Agora eu tenho que continuar. Sempre mirando na cabeça. Fala ali embaixo que é importante mirar na cabeça. com essa mãozinha. Porque aí eu consigo matar o zumbi mais rapidamente, tá? Peguei a faca de caça que estava fincada em Las Cuestas. E vou equipar a faquinha. Bonitamente. Aqui embaixo tem uns carrinhos fazendo uma barricada. Isso indica que eu tenho que vir pela porta mesmo. Pronto. Pressione C para agachar. Tem um zumbi ali dentro. Ele está se alimentando. Na horta. Está na plantação de cenoura. Muito bom. Eu vou chegar nas costas dele e dar um backstab. Dá para fazer isso? Tem que mirar. E pegar pelas costas. Vixe. Só na mini sequência. Esse jogo você tem que jogar na mini sequência. Sempre se protegendo aí do zumbi. Para ele não perceber sua presença. Porque a gente faz barulho. Acabei de pegar uma bolsa que estava com o zumbi. Que convenientemente tinha uma espingarda. Qual o nome dela? JS2000. Uma bandagem também. Beleza. Estou com a espingarda. Agora eu vou correr ali para baixo. Pula a cerca automaticamente. Se eu estiver correndo. Eu vou pular por esta janelinha quebrada. Ih, ficou sangrando. Eu pulei pela janela. Só que ela ainda estava com os vidros. Os estilhaços. Então ela acabou se cortando. Agora eu tenho o objetivo de estancar o sangramento. Eu clico no coraçãozinho. E venho no curativo. Passo a bandagem. E pronto. Não está mais sangrando. Very good. Nível de realismo mais 8 mil. Abre a cortina. E lá fora tem os zumbis. Comendo um corpicho. Tudo bem? Olha dentro dessa sala. Que bom que eu encontrei o que? Um armário cheio de coisas. Fala ali embaixo que roupas e chapéus mais grossos ajudam a proteger contra mordidas e arranhões. É. A armadura que a gente tem que colocar. Tem várias opções. Para pôr. Eu vou colocar. A camisa de lenhador. Uma vestimenta grossa. O que combina? A calça militar? Pode ser. Bota militar também. Tem uma bandana para a cabeça. Colocar essa bandana mesmo. E... É isso aí. Tem camiseta de rock? Não acredito. Mas ficou bonito assim. A bandana de Axl Rose. Falando em rock. Show. Estamos protegidos. Eu vou vir bem devagarinho. Pelo canto. Pular a cerquinha. E agora? Prepara a espingarda. Porque o show vai começar. Achei que tinha sido o Double Kill. Mas não foi. Boa luta, boa luta. Acho que acabou, né? Acabou. Tem algum loot. Nos corpinhos no chão. Não tem como lootear. Mas não precisa. Vou pular de volta pela cerca. E para completar. Eu vou correndo com o botão Alt. Até o banheirinho. Que está na parte de fora. Aí o guaxininho ali. Fala para eu tomar um tiro. Estou apertando o Q. Mas não. O Q. Ele, na verdade. Faz seu Char gritar. Olha lá. Ei, eu estou aqui. Eu vou chamar a atenção de todos os uvis. Oh, não. Não pode ser uma coisa dessa. Irei morrer? É, parece que sim. Parece que terei problemas. Não, é o que você fez. Não. Está lá a mensagem na tela. Sobrevivi por 8 minutos e 29 segundos. Matei 8 zumbis. Você morreu. Para mais ajuda no jogo principal, pressione F1 para abrir o guia de sobrevivência. Vamos voltar para o menu principal. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é o jogo em si. Vamos colocar no solo. No modo de jogo sobrevivente. Que é mais que assemelha com a realidade que poderia acontecer. em uma vida comum, em um apocalipse zumbi. Tem alguns desafios que dá para você adicionar. Eu não vou adicionar nenhum desafio. Tem como adicionar mods também. Olha que legal, hein. E temos 4 spawn points que dá para selecionar. Eu vou escolher o primeiro mesmo. O Maldrog. E tem uma escolha de ocupação com a profissão do seu personagem inicial. Tem bobeiro, policial, patrulheiro. Cada um vai ter pontos positivos. Algumas habilidades que são só dele. E eu vou escolher a classe ladrão. Porque ele tem agilidade, aptidão física, descrição. Ele é discreto, né? É mais dificilmente percebido. É furtivo também. E tem força. Vamos escolher o ladrão mesmo. Ok, ok? E aí temos traços disponíveis. O que são os traços? São os atributos do seu char. Tem atributos que são bons. Que vão te ajudar. Todos esses verdinhos de cima. Só que eles custam pontos. E tem os traços ruins. São defeitos do seu personagem, certo? Todos eles adicionam pontos positivos. Beleza? Eu começo com menos seis já. Tudo bem. Então eu vou colocar alguns pontos negativos. Pode ser esse aqui. Agora fóbico. Entra em pânico ao ar livre. Já me deu mais quatro. E está faltando dois pontos para ficar de boa. Covarde. Entra em pânico facilmente. Pode ser. Adicionei mais um traço. Tem vários pontos positivos legais aqui. Leitura dinâmica. Ler mais rapidamente. Mãos ágeis. Transfere itens mais rapidamente. Estômago de ferro. Chance de intoxicação alimentar reduzida. Tem um monte de coisa aqui. Estômago pequeno. Não precisa comer com muita regularidade. Discreto. Mais difícil de ser notado pelos zumbis. Tudo isso aí. Eu vou para o próximo logo. Eu vou com o personagem que veio mesmo. É a Andy Alterbridge. Tem como fazer alteração na cor da pele. No cabelo. Na cor do cabelo. Vestimenta. Dá para colocar do jeito que você quiser. Camiseta. Camiseta de manga longa. Trocar a cor aqui. Olha. Várias cores legais. Cor verde para chamar pouca atenção do zumbi. E o jeans. Uma calça. Amarela. Maravilhoso. Gostei. Ficou bom. Ok. Ok. Começamos dentro da casa dela. Muito provavelmente. Isso é uma casa? Olha só. Eu queria em casa ter esses banquinhos de lanchonete. Seria muito legal. Esse banquinho de lanchonete é uma das coisas mais charmosas que existem. Eu vou pegando coisas que tem que podem me ajudar. Como por exemplo essa tesoura que é uma arma. A faca de pão pode ser uma arma também. Mas eu não vou usar uma faca de pão para tentar matar zumbi de forma nenhuma. Tem muito item por aí. Eu suponho que todos eles tenham alguma serventia. Como por exemplo um abridor de latas. Eu vou pegar o abridor de latas. Peguei. E aveia enlatada. Eu vou ver se tem como abrir essa aveia enlatada. Comer. Às vezes já está aberto. Acho que essa aqui não precisa. Mas se for por exemplo uma lata de feijão. Eu vou ter que abrir sim. Tem um café que é uma comida. Eu vou levar esse cafezinho. Sachê de chá. Abobrinha. Eu vou comer. Está fresco. Come a abobrinha aí. Abobrinha é sempre bom. Com frango. Fresco cru. Eu não posso comer esse frango. Eu teria que cozinhar. Eu não lembro exatamente como é que cozinha. Eu sei que na minha Steam. Deu ter jogado a versão antiga. Eu estou com umas 17 horas mais ou menos de jogo. Essa versão agora eu devo ter jogado umas 2, 3 horas. Essa versão beta que eu estou mostrando para vocês. É a beta build 41 hein. Vamos beber uma aguinha. Demorou para ficar satisfeito. E no vaso sanitário. Sentar no chão. Desmontar. Dá para desmontar o vaso. Se eu tiver habilidade para isso. Beber água do box. Caminhar até. Sentar no chão. Desmontar. Chuveiro de luxo. Olha. Até que está bem. Essa casa aqui está... Está com várias coisas. Linha. Boné. Eu vou colocar um boné. Vocês viram que quanto mais coisa eu tiver no personagem. Mais eu sobrevivo. Menos hit eu tomo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem camiseta, relógio, travesseiro. Bom, tudo bem. Beleza. Eu já vou sair agachado. Ih, ela já ficou com medo. Ela tem agora fome. Calma aí. Vamos fechar a porta. Foi só abrir a porta que já deu medo aqui. Inseguro. Eu faço o melhor para permanecer calmo. Dá para ligar a TV. Não dá não? Isso aqui é uma TV? Não. É uma TV antiga. Vamos ligar. Ligou a TV. Vou abaixar o volume. E está mostrando o que está falando na TV. Que legal, hein? Dando as notícias. Está no noticiário. Está na TV Turbo. Eu vou colocar nessa Life & Living TV. Sintonizou. Pronto. Tem horas do dia, dependendo se você começar a assistir TV, que você começa a ganhar habilidades. Essas habilidades aqui, ó. Olha só. Já veio com a mobilidade de descrição, agilidade e furtividade um pouquinho mais altos. Eu vou deixar na aba de saúde. Tem outra aba aqui que é de proteção. Temperatura. Porque o clima também afeta e bastante a nossa vida. Bom, ali embaixo tem uma casa. Vamos explorar o que tem nessa casinha. Tem um monte de zumbi. Ali perto. Esse lugar está em ruínas. Está tudo destruído. O que será que aconteceu nesse lugar? O que lugar é esse? É uma casa normal? Que porta diferenciada? Tem umas portas diferentes. Tem como abrir essa janela? Tem como abrir. Dá para entrar. Entrei. Vamos ver se tem alguém aqui dentro. A casa está muito devastada. Mais abridor de latas. Lata de chile. Sal. Vou comer esse sal aqui. Comendo sal puro. Agora está precisando beber água. Ficou com a boca seca. Obviamente. Então vou no banheiro beber uma aguinha. Pronto. Já ficou tranquilo. Beber água da banheira. Essa casa está horrível. Tem um corpo aqui. Tem um cadáver. Não tem nada no cadáver. Firmeza então. Vou sair dessa casa. Essa casa está meio estranha. Ih, já me viram. Oh my God. Vou dar uma corridinha agachada. Será que vão parar de me seguir? Com o tempo? Ih, tem muita gente me seguindo já. Estou em pânico. Estou muito em pânico. Ali tem um corpo. Se tem algo nesse corpo. Bloco de notas. É, nada. Tem um tênis ensanguentado. Mas isso não me interessa. Vou ter que dar uma corridinha. Para despistar os zumbis. Já tem zumbi lá do outro lado que está me vendo. Meu amigo, é difícil não chamar a atenção do zumbi. Isso eu posso falar para vocês. Pior que aqui tem muito zumbi e eu não estou enxergando nenhuma casa que esteja minimamente segura. Vou matar esse zumbi aqui, vou chegar pelas costas. Vamos equipar a tesoura. Chegar nas costas e tentar dar aquele backstab que a gente viu no tutorial. Será que dá? Vamos ver. Não deu. Não foi igual não. O zumbi do tutorial morria mais fácil. O que ela tinha? O que ela tinha? Meias, tênis, relógio digital, um alarme, brincos, anel de ouro, um casaco com capuz. Eu vou colocar. Será que colocou? Acho que colocou, mas não mostrou porque eu estou de boné. Essa casa parece que está segura para entrar, porém, eu vou numa outra casa que é um pouquinho maior. Tem mais chance de ter algo interessante. Tem carros também nesse jogo, hein? Tem veículos. Lembrando esse detalhe. Que dá para você dirigir a TV ligada. Eu vou desligar essa TV. Opções de dispositivo. Está no volume máximo. Desliga, desliga. Jornal, revista eletrônica. Tem como ler. Se eu ler essa revista eletrônica, eu vou ganhar alguma habilidade, talvez. A minha mobilidade de inscrição está aumentando um pouquinho de eu andar agachado. Isso é legal. Pronto. Leu a revista? Parece que eu não ganhei nada. Tem que ser livro didático. Livro técnico. Para aprender alguma coisa. Ali não tem nenhum. É... São revistas que ficam na sala. Açúcar, lata de atum, vinagre. Não quero nada disso. Chaleira. Forma redonda para fazer bolo. Pano de louça. Olha o detalhe. Se eu tiver alguma... Alguma roupa sobrando, eu posso simplesmente pegar e rasgar para fazer pano. Assim eu consigo fazer ataduras. Porque eu ainda não fui mordido. Mas quando for mordido, com certeza eu vou ter que fazer isso. Olha a musiquinha de funda bonita. Um zumbi. Pegar nas costas. Pisa. Não estou conseguindo fazer aquele backstab. Que eu queria. Ai, pisa. Ih, estou sendo quase mordido. Derruba. Ai, consegui derrotar o zumbi. O que que ela tinha? Nada demais. Vou pegar uma camiseta. Qualquer coisa, se precisar rasgar para fazer pano. Eu já tenho uma camisetinha aí. Já fica no grau. Banheiro. Nada demais. Beber um pouquinho dessa água. Pronto, pronto. Pegar uma garrafa d'água. Encher a garrafa. Igual do tutorial. E continuar. Infelizmente, eu não achei nada de muito interessante. Nesta residência. Ela já fica assustada muito fácil. É só sair de casa. Já está em pânico extremo. Tem mais uma casa grande para baixo. Mas, tem muitos zumbis na frente. Inclusive, tem um zumbi ali que tem uma mochila. Era isso que eu queria mesmo. Mas, tem muitos. Deixa eu ver. Tem um carro aqui, mas... Acho que vai dar erro se eu tentar fazer isso. Abriu. Mas, não tem chave. Aqui, ó. Aí, não adianta nada. Pronto. Arranhou. Monstro me arranhou. Preciso de um lugar seguro. E a portinha não abre. Vou colocar uma bandagem. Com pano rasgado. Aí, coloquei o curativo. E o detalhe é que esse curativo eu tenho que ficar trocando conforme o tempo. Porque ele fica sujo. Tipo, a realidade mesmo. É uma TV? Está ligado em que canal? Diminuiu o volume. Pronto. Deixa ligado aí. Não tem problema. Está vendo como esse game distrai a gente? Estão surgindo coisas conforme o tempo. Uma bolsa. Ah, tá. Virou realmente um recipiente. Posso colocar coisas dentro dessa bolsa. Para eu poder carregar mais coisas. Que legal. Coloquei na mão. Que loucura. Uma arma. Pô, bem agora achei uma arma. Cartucho. Pronto. Recarreguei. Queria pegar aquele zumbi que estava com a bolsa. Eu não sei para onde que ele foi. Não lembro onde que ele apareceu na verdade. Ali tem um que está com uma coisa fincada. Na barriga. Uma faca. Ei, você mesmo. Uh! Não funcionou? Ah, aquela munição que eu peguei não era para essa arma mesmo. Por isso que estava 0 de 7 lá. Seria cartucho? Ah, tá. Tinha que abrir o menu. Sai de mim zumbi. O cara não morre nunca. Não, não. Já era. Não há mais o que ser feito. Felizmente não consegui. sequer eliminar um zumbi. Parece que colocou de novo. Galera está vindo atrás de mim. É a pontaria dela, vou te contar viu. Se eu começar com a classe de policial. Com certeza essa pontaria vai ser muito melhor. Oh, não. Estão todos me seguindo. Ih. Morri. Pois é, não é? Sobrevivi por 7 horas. Matei 3 zumbis. E o modo de jogar Apocalipse. Beleza, pessoal? Bom, esse jogo é muito interessante. Ele tem uma complexidade, uma profundidade muito maior do que eu conseguiria expressar para vocês. Mesmo porque eu não sou nenhum expert. E olha só, viria um zumbi. Ela já se transformou. Que da hora. Tá certo, pessoal? Bom, mas recomendo fortemente. Vou deixar o link aí da Steam. A página do jogo na Steam. Vale a pena, pessoal. Você dá uma testada aí se você curte esse tema. Olha, vou te contar que o nível de realismo, complexidade, profundidade é muito maior do que eu poderia explicar para vocês. Tá certo? Então é isso. Eu vou finalizando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Falou e tchau.